E aí nós entramos, olha só que interessante, nós entramos no capítulo 23, eu já adianto, se você quiser saber mais sobre as festas de Deus, há um livro do meu pai, do Rabino Marcelo, a pessoa do Messias nas festas bíblicas, você pode entrar no nosso site agora, pesquisar lá na loja, a pessoa do Messias nas festas bíblicas, você vai ver todas as festas de Deus, no contexto judaico-messiânico, uma obra-prima do meu pai, adquira-o, porque nesses 5, 7 minutos que eu vou falar aqui, eu não vou, claro, cobrir essas festas, só vou dar uma visão geral para você, mas olha, o que são as festas? Eu gosto do texto em hebraico, lá no início do capítulo 23, olha o que as festas são chamadas em hebraico, você pode ler aqui? Mikraei Kodesh, Moadei Adonai, Mikraei Kodesh é chamados santos, convocações santas, e Moadei Adonai, tempos específicos de Deus, olha isso, não é festa, essas são as festas de Israel, estas são as festas dos hebreus, nunca Deus vai falar assim, Deus fala assim, estas são as minhas festas, estes são os meus tempos específicos do ano, meus, estas são as minhas santas convocações para o meu povo, só pela introdução, e os rabinos, muitos rabinos acreditam nisso também, sem precisar ter o novo testamento, mas só com os profetas de Israel você já entende, que isso aqui não foi exclusivo ao povo judeu, isso aqui foi direcionado à humanidade, os princípios, são princípios direcionados a todo o povo de Deus, quais são esses tempos determinados de Deus? Olha o que eu os chamo, eu os chamo de oásis, poços no caminho rumo a Canaã, você não está atravessando um deserto rumo a Canaã? Não está? Quem não está no deserto aí? Você vive aonde? Você vive num deserto meu irmão, Para atravessar esse deserto, tem um caminho traçado no Deus, você não tem um mapa? Tem, a Torá é um mapa, a Torá te mostra como chegar lá, só que para você caminhar nesse deserto e chegar no destino, você precisa de um elemento fundamental, Provisão, você precisa de água e comida, senão você não consegue chegar, espiritualmente dizendo, na nossa caminhada nós precisamos de provisões, essas provisões são o quê? As festas, porque marcadas no mapa de Deus existem as localidades desses poços, e a época que você vai ter que desentulhá-los, porque eles são entulhados, sabe por quê? Porque eles têm 3.500 anos, todo ano você precisa desentulhá-los, para você conseguir chegar à água que ele pode te dar, então na sua caminhada de fé, você uma vez por ano para, aí tem na Torá o mapa do primeiro poço, e você vai precisar daquela água, aquela água lembra você que você foi livre, que você foi livre por um alto preço, e que você foi feito povo de Deus, e que você não pode parar, então você tem que tomar aquela água, é Páscoa, 50 dias depois, as forças começaram a diminuir, deserto, é muito quente, você precisa de mais provisão, porque o inimigo está se agrupando contra você, não adianta ser livre, agora você precisa ser o quê? Capar citado, fortalecido, aí tem o próximo poço no mapa, qual é o poço no mapa? Chavo o outro, e aí que Deus vai te capacitar com o seu espírito, e aí você cava o poço, e tem as instruções no mapa de como cavar, não é da sua cabeça, você não pode parar quando você quiser, e nem pode parar onde você quiser, tem os tempos determinados, para você fazer isso, e tem ensinos próprios, cada poço tem o seu ensino, aí você vai e pega ali, e chavo o outro, aí passa-se mais um tempo, até o sétimo mês, primeiro dia do sétimo mês, é o quê? Outro poço, é um poço meio enigmático, é o poço que você vai anunciar o som da trombeta, que você vai anunciar a vinda do rei, para as nações é o dia de juízo, aí você vai cavar, e vai absorver aquela água, dez dias depois, um outro poço, Yom Kippur, dia da expiação, é onde você vai coletivamente com quem está caminhando com você, clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus sare a sua terra, sare a sua nação, o poço de Yom Kippur, e cinco dias depois, temos o maior poço, que é o poço de Tabernáculo, Sukkot, onde você vai cavar e aprender e lembrar, que Deus é a sua provisão, que Deus te sustenta no deserto, que você pode não ter nada material, mas Ele é o seu sustento, e você vai conseguir chegar até o final, todo ano, você tem que fazer uso desses poços, que Deus estipulou, eles são poços de Deus, só que o homem, pela sua rebeldia, não quis saber de cavar os poços que Deus determinou, o homem quis cavar outros poços, em terra contaminada, e quis beber outra água, que não fosse do lençol freático que Deus preparou, então está aí, você pega hoje o povo, que se diz povo de Deus, a dizer, o cristianismo, e você pergunta, quais festas você celebra? E você vai comparar com as festas de Deus, que Deus fez para o seu povo, e comparar com as festas que o povo de Deus está guardando, você vai ver uma grande diferença, sabe porquê? Porque ficaram com ciúme, de quem Deus deu o mapa, Deus deu o mapa para o povo de Israel, o povo judeu, mas como não gostam de judeu, não gostam de nada relacionado a Israel, quiseram criar o seu próprio mapa, e estão caminhando por ele há dois mil anos, estão chegando a algum lugar, não sei se é Canaã, mas estão caminhando, vamos lá, Shabbat, é a primeira que é listada aí no capítulo, Shabbat é festa pessoal, Shabbat é festa semanal, o Shabbat é um pocinho, é um pocinho que existe, um pocinho, um pocinho de sete em sete dias, Deus dá uma poçãozinha para você lá, para você revigorar, semana a semana, para conseguir chegar no poço, tem que ter um pocinho, é o Shabbat, viu? Olha aí, Pessa, que é composto de Matzoto mais primícias, a contagem do Omêrico, nós estamos agora, sete semanas, Shavuot, terceiro mês, Yom Teruá, dia da trombeta, ou também hoje em dia, chamado de Rosh Hashanah, Yom Kippur, dia da expiação, e Sukkot, que é a grande, é chamada na Bíblia de A Festa, no capítulo 23, é a única festa que é chamada de A Festa, não é à toa, que é uma festa profética, que será celebrada no milênio, do nosso rei. Bom, agora, olha para mim, para encerrar a nossa ministração, eu quero lidar, com algo que é o tema, na verdade, da nossa palavra, que é, Música, Legenda Adriana Zanotto